Olá, vamos falar do minério de ferro no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Esta é a área que mais produz ferro no Brasil até hoje. O ferro produzido nesta região, além de abastecer o mercado interno, as siderúrgicas aqui no Brasil, como é o caso da CSN, abastece também o mercado externo. Está voltado para a exportação. A zona do quadrilátero, coloquei aqui como referência para você, Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Nesta região você tem Ipatinga, Itabira, você tem Ouro Preto, você tem várias cidades chamadas históricas de Minas Gerais. Muito bem. Serra dos Pinaços, rocha cristalina, área totalmente formada por ferro, que data do proterozoico algonquiano. Em 1917, época da Primeira Guerra Mundial, para esta área veio a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. 1917, Belgo, para explorar o ferro e produzir aço, para exportação principalmente. Em 1937, lembra-se, 37 Estado Novo, Getúlio Vargas. Mas, o Getúlio cria a Companhia Vale do Rio Doce, uma estatal principal responsável, então, pela exploração de ferro nesta área. A Vale foi privatizada. Ela foi privatizada em 1997, governo Fernando Henrique Cardoso, em nome da política neoliberal. do neoliberalismo. Mesmo assim, ela continua explorando o minério de ferro na região do quadrilátero e fazendo o mesmo roteiro, explora o ferro e escoa, através da estrada de ferro Vitória-Minas até o porto de Tubarão, no Espírito Santo. Este é o porto considerado o de maior carga movimentada do Brasil. Estou falando mineral, carga pesada mesmo, básica, minerais. Muito bem. A região do quadrilátero, em função da presença do ferro, como também do manganês, atraiu mais siderúrgicas para esta área, como é o caso da Usiminas, como é o caso da Acesita, como é o caso da Manesman. Hoje, a área é considerada zona metalúrgica mineira, ou seja, a área que concentra a indústria pesada, a área que concentra a indústria de base. Perceba a importância geográfica disso. A região de Belo Horizonte, esta área do quadrilátero, está perto do Rio de Janeiro, aqui é Espírito Santo, aqui é Rio de Janeiro e aqui é São Paulo, que são os dois maiores parques industriais do Brasil. Funcionou, então, como área fornecedora de matéria-prima e semi-elaborados para as regiões que concentram a indústria de bens de consumo final. Vejamos agora Carajás. Carajás é a maior reserva de ferro do Brasil. Lembre-se que a maior produção é Minas, mas a maior reserva é Carajás. O ferro de Carajás, situado no sudeste do estado do Pará, A área mais próxima de Carajás, a cidade mais próxima, até 70, era Marabá. 200 quilômetros de distância, mas sem nenhuma ligação. Em 70, governo militar, surge o projeto Radam Brasil. O projeto Radam Brasil é um projeto de levantamento do potencial natural existente no Brasil, nesse caso, na Amazônia, incentivado pela Sudã, pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. E, através de um levantamento feito pelo projeto Radam Brasil, verificou-se que Carajás apresentava grandes reservas minerais de ferro, de manganês, de bauxita, de caceterita, de ouro, de cobre. Imagine quando o governo recebeu o relatório do projeto Radam Brasil, verificando ou desvendando esta riqueza. Imediatamente, o governo mandou para a área técnicos, topógrafos, geólogos, economistas, para fazer um levantamento de custo. Quanto fica para eu explorar o minério de ferro em Carajás? Não se esqueça que a cidade mais perto, 200 quilômetros, sem nenhum tipo de ligação. Então, eu terei que trazer para esta área funcionários, operários, engenheiros. Eles vão ter que morar perto do projeto. Preciso construir uma cidade aqui. Cidade que tem que ter professores, escolas, delegacia, farmácias, hospitais. Toda infraestrutura. Preciso também construir uma usina hidrelétrica que possa gerar energia para o projeto. Energia para a cidade. Todo esse custo, todo esse levantamento de custo foi feito na época. E o total era 62 bilhões de dólares. O equivalente ao montante da nossa dívida externa. O Brasil tinha? Não, não tinha. Foi necessário, então, buscar parceiros lá fora para poder entrar de sócio nesse projeto. E a parceria foi feita na época com o Japão, que passou a ter prioridade na exportação desse minério de ferro pelo preço de mercado.